Chama! Alô meu parceiro Wilk, divulga aí, divulga aí Não fica parado, nem quem tá cansado Ele se chama na cata que vai pra frente e vem de costa Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que vai pra frente e vem de costa Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que vai pra frente e vem de costa Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que vai pra frente e vem de costa Chama na cata que não aperta o que ela gosta Ele se joga! Mãozinha pra cima, bate na palma da mão Me mexe pra um lado e pro outro Dança e tira o pé do chão Dá pulinho pra frente e na bundinha pra trás Entra na sacanagem Que eu vou lhe ensinar como é que se faz Chama na cata que vai pra frente e vem de costa Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que vai pra frente e vem de costa Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que não aperta o que ela gosta Chama na cata que não aperta o que ela gosta Toma na cataca, vai pra frente e vem de costa Toma na cataca e dá um aperto que ela gosta Toma na cataca, vai pra frente e vem de costa Toma na cataca, dá um aperto e vem de costa Toma na cataca, dá um aperto e vem de costa Mãozinha pra cima, bate na palma Fica a samba aí, mexe pra um lado Eita Eita o menino pra frente E na bundinha pra trás Entra na sacanagem Eu vou lhe ensinar como Eu ensino assim ó E chama na catraca, vai pra frente e vem de coça Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta E chama na catraca, vai pra frente e vem de coça Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta E chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Cadê o Jusinho? Alô Jusinho, alô Tadá Comparecer que é o palco Urgente A bebida acabou Todo mundo assim com a mãozinha lá em cima, todo mundo assim ó E tu se joga, a mãozinha pra cima Bate na palma da mão E mexe pra um lado e pro outro Dança e tira o pé do chão Dá a união pra frente E pina a fundinha pra trás Entra na sacanagem Que eu vou ensinar como é que se faz Chama na catraca, vai pra frente e vem de coça Chama na catraca, vai pra frente e vem de coça Olha o beck Chama na catraca, vai pra frente e vem de coça Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Eu nunca vi uma equipe de produção Pra roubar as bebidas da gente desse jeito Eita povo bandido Quero, cara, valeu A minha primeira